O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Oscar Salles Bueno Filho, mais conhecido como Dicá, nascido em Campinas, no dia 13 de julho de 1947, é um ex-jogador brasileiro que defendeu a Ponte Preta e a Portuguesa. Dicá iniciou sua carreira nos campos de terra do Esporte Clube Santa Odila, time amador da cidade de Campinas, e com apenas 15 anos já chamou a atenção dos dois clubes da cidade, Guarani e Ponte Preta. Como seu pai era torcedor da Ponte, resolveu aceitar o convite da macaca e levar o filho ao alvinegro. É considerado o melhor jogador da história da Ponte Preta, sendo o maior artilheiro de sua história, com 154 gols. Apesar disso, nunca foi sequer convocado para a seleção brasileira. Dicá tinha como principais características os lançamentos milimétricos, passes certeiros e um chute muito forte, além de ser um exímio cobrador de faltas. Nos treinos, colocava argolas de borracha penduradas no ângulo para servir de referência, considerado o cérebro do time. Era um verdadeiro camisa 10. Foi no time campineiro que começou, em 1966, lá conquistando o título da divisão de acesso em 1969 e o vice-campeonato paulista de 1970. Jogou apenas sete jogos no juvenil da Ponte e o técnico Cilinho resolveu colocar o garoto entre os profissionais e não se arrependeu. Durante a Taça de Prata de 1970, chegou a ser mantido fora do time por causa de uma proposta do Corinthians, de 300 mil cruzeiros, mas o negócio não foi fechado. Mantendo a mesma base do time de 1969, a Ponte foi muito bem no Paulistão de 70 de cá foi eleito o jogador revelação do campeonato. Como prêmio, foi contratado pelo Santos. Jogou no time do Santos por um ano, ao lado do Rei Pelé, mas na Vila não conseguiu repetir o mesmo futebol que o destacou. Na Ponte Preta, eu jogava fazendo o terceiro homem de ligação, com o Teodoro jogando na frente dos zagueiros e com Roberto Pinto fixo, pela esquerda, explicou. Fui para o Santos e fui obrigado a jogar de maneira completamente diferente, fixo pela esquerda e com pouco espaço. Atualmente, na Ponte Preta, eu estava jogando pela esquerda, mas com liberdade, e o Manfred me fazia ligação com o ataque. Quando saí do Santos, uma semana depois de Clayton Bittencourt me dizer que meu passe seria comprado, fiquei muito abalado. O jogador voltou no fim do ano a Campinas. Deixou o time novamente no meio de 1972, ao ser vendido para a portuguesa por 370 mil cruzeiros, mais o passe do atacante Valdomiro. A luz estava sendo treinada por Cilinho, mesmo técnico que o lançara, na Ponte Preta, em 1967. Agora, estou contente, principalmente porque Cilinho pretende me aproveitar da mesma forma como na Ponte Preta, comemorou. Lá ele conquistaria o único título de sua carreira, o Campeonato Paulista de 1973, dividido com o Santos. Começou na reserva, pois o técnico Oto Glória achava que ele era muito técnico, pouco tático, algo com que de cá concordava. Depois que deixou a reserva, subiu de produção até ser o jogador mais importante da campanha da portuguesa no vice-campeonato paulista de 1975. Na decisão contra o São Paulo, ele foi importante alcavar a expulsão de Muricy no segundo tempo marcar Chicão, mas, nas cobranças de pênaltis, errou o primeiro pênalti da portuguesa, espalmado pelo Valdir Pérez com a mão esquerda, o que teria desestabilizado o time, na opinião do goleiro Zecão. Ficou na luz até 1976, quando voltou para a ponte, desta vez para ficar. Fez parte do grande time que os campineiros montaram na segunda metade dos anos 70 e foi vice-campeão paulista em 1977, 79 e 81. Em um jogo decisivo contra o Guarani, pelo Paulistão de 1979, ele e Juninho Fonseca contundiram-se, mas o técnico da ponte preta só poderia substituir um deles. O médico não teve dúvidas, você joga até o fim de cá, pois só o fato de você estar em campo assusta o inimigo e acalma seus companheiros. Ele ficou em campo, e a ponte venceu o jogo. Sua experiência foi importante para o time no final de sua carreira. Para o Campeonato Brasileiro de 1983, a revista Placar classificou o de cá como o craque do time. Defendeu a ponte até o fim do ano seguinte e, em 1985, encerrou a carreira no Arasatuba. O número 1 da história da ponte é dono da escolinha de futebol Mestre de Cá. Tem 500 alunos no bairro do Parque Industrial e também foi comentarista esportivo em Campinas. Em dezembro de 2008, foi convidado pelo presidente Sérgio Carnielli a assumir o cargo de diretor de futebol da Macaca, onde permaneceu até maio de 2009. De Cá foi eleito o melhor jogador da história da ponte preta, sendo o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Macaca, além do maior artilheiro da história do clube. Hoje mestre de cá, como ficou conhecido em Campinas, tem quatro filhos, um dentista, um fisioterapeuta, um professor de educação física e uma empresária, e vive confortavelmente em Campinas. Possui duas quadras de grama sintética na região e pretende desenvolver um projeto social voltado para crianças carentes. Trabalhou até 2008 na rádio e teve bandeirantes de Campinas como comentarista esportivo. E foi isso galera! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.